Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Roseli e no vídeo de hoje vamos fazer um cachecol de dedo, tá? Feito com os dedos. É muito fácil fazer, espero que vocês gostem. E toda semana tem ideias novas no canal, então não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, tá? Que ajuda muito o canal. Vamos ao passo a passo. Vão precisar de um lã que vocês tiverem, tá? A cor que vocês quiserem. Vocês vão pegar mais ou menos um tanto assim, ó, tá? Que, ó, vocês consigam abrir os dedos, tá? Os quatro dedos e só abrem um pouquinho, tá? Então vocês vão fazer um nozinho aqui. Só fazer um nozinho. Tá? Daí vai ficar assim, ó, fechadinho. Ó. Tá? Os dedos abertos. Não tem um tamanho específicozinho, assim. É só vocês abrirem o dedo e botar um pouquinho a mais com os dedos abertos, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse pedaço, vão colocar no primeiro dedo, ó. Primeiro dedo, tá? Aí vão virar, ó. Virei, coloquei no segundo, virei, coloquei no terceiro, virei e coloquei no quarto. Aí vai ficar trançado, ó, no meio dos dedos. Tá, gente? Vou ensinar de novo, ó. Pegou, no primeiro dedo, aí você vira, coloca o segundo dedo. Vira, coloca o terceiro dedo, vira, bota o outro dedo. Tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, dar duas voltas, ó. Uma, duas, tá? Duas voltas. Aí vai ficar aqui a ponta, tá? O que vocês vão fazer? Pegar o que vocês trançaram embaixo, tá? Embaixo desses dois fios que vocês colocaram agora, ó. Tá? Esse aqui é o começo. Esse aqui foi os dois fios que vocês colocaram agora. Agora, vocês vão pegar a parte que tá solta aqui, ó. Vocês vão pegar o de baixo, passar por cima do dedo. E assim, pegar o primeiro aqui também, ó. Sempre assim, tá? Passar por cima. E depois esse. E depois esse. Tá, gente? Aí vocês vão fazer o quê? Mais duas voltas, ó. Uma, duas. Vai ficar aqui de novo. Nesse dedinho. Então, é sempre assim. Vocês vão pegar os dois aqui. Passar o primeiro aqui. Passar por cima dos dois. E depois aqui, ó. Esse. E esse. Vai ficar sempre duas linhas, tá vendo? Sempre duas cordinhas aqui. Aí vocês vão fazer o quê? Pegar de novo, tá? Ó. Uma. Duas. Fazer a mesma coisa. Pegar o de baixo aqui. Por quê? Porque já prende aqui o fio que tava solto. O primeiro aqui pra prender também. E os outros dois aqui do meio, indiferente. Eu sempre começo daqui pra cá, então, pra não se perder. E vai começar o nosso cachecol a aparecer aqui, ó. Embaixo. Tá? E isso vocês vão fazer, ó. Vai continuar até o tamanho que vocês quiserem do cachecol, tá, gente? Ó. Uma. Duas. Duas voltas. Vocês vão passar no primeiro. No último. E os dois do meio. Tá? Passar uma, duas. Opa. Por baixo. Uma, duas. Ó. E assim continua. Não é difícil. Tá? Ó. De novo. Sempre por baixo, ó. Uma, duas. Pra acabar aqui no dedinho. Tá? Passa, ó. No dedo. No dedo. Mais um. Mais um. E o nosso cachecol tá se formando ali embaixo. Sempre vai ficar duas, ó. De volta. Uma, duas. Sempre com os dedos abertos, tá? Ó. Uma. Depois aqui no meio. De volta. Passa um pouquinho pra baixo. De volta. Uma. Duas. Passa por dentro. Ó. E sim. É uma continuação que não tem muito segredo, tá, gente? E assim, ó. O cachecol vai tá aparecendo aqui embaixo. O que vocês vão fazer? Tá? Pegar aqui. E dar uma puxadinha, ó. Depois. Quando ele tiver maiorzinho, ó. Vocês dão uma puxadinha. Olha só. E começa a se formar o cachecol. É só pegar a ponta e puxar. Tá bom? E assim vocês vão fazendo até o tamanho que vocês querem, tá, gente? Fazer mais uma. Duas. Passa aqui. Passa aqui. 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 Tá? Ó. E esse é o resultado do cachecol. Vai ficar assim. Aí vocês podem intercalar as cores. Se quiserem botar duas cores, tá? Duas linhas também. Pode ser feita com duas. Aí a mesclada, como eu mostrei ali agora. É. Aí vocês fazem o tamanho que vocês quiserem, tá? Vocês vão medindo no pescoço. O jeito que vocês quiserem. E agora eu vou mostrar pra vocês, assim, o acabamento, tá? Dele. O acabamento. Quando chegar lá no final, onde vocês querem, agora tá bom. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar... Esse dedo, passar pra esse. Ó. Tem que ter dois. Aí ficou quatro, ó. Certo? Aí vocês vão pegar o de baixo e passar pra cima. Ó. Vai ficar dois. Esse daqui, vocês vão passar pra esse. Vai ficar quatro. O de baixo vai trancar o fio. Esse pra esse. Ó. Aí vocês vão passar aqui e tá prontinho. Ó. Aqui é o fechamento dele. Vai ficar assim. Aqui. No final, tá? Quando vocês acabarem, o que vocês vão fazer? Um nozinho. A ponta. Olha só. Esse vai ser a ponta. Aqui também, né? Um nozinho do outro lado. E esse vai ser o cachecol. Como eu mostrei pra vocês agora. Olha só. Ó. Aqui a ponta. Fechadinha com... Com nozinho. Tá? Aí ele inteiro. Esse daqui, ó. Eu resolvi botar uma florzinha aqui. Uma... Com estraça, ó. Amarrei só. Tá? Você pode costurar, né? Dar uma costuradinha só. Pra poder na hora que ficar... É... Aí penduradinho vai ficar a florzinha. Mas não precisa, tá? Gente. Isso aqui... Aí vocês vão colocar assim. Assim, ó. No pescoço. Tá? Dá pra ver, né? Assim. E daí vão passar aqui por dentro, ó. Vocês vão passar aqui por dentro. Tá? Aí vai ficar... Assim. No pescoço. Olha só, gente. Que legal. Dá pra ver, né? Aqui no pescoço. Aqui. Vai ficar penduradinho aqui uma parte. Daí a flor não precisaria, tá? Pode ser sem nada também. Ou qualquer outro tipo de... Qualquer coisa que vocês tiverem, tá? Outra flor. Um lacinho. Qualquer coisa que vocês tiverem. Pode ter colocado ali. Isso depende da criatividade de vocês. Tá, gente? Qualquer coisa que vocês não entenderam, pergunte no comentário que eu vou tentar responder. O mais breve possível, tá? Um comentário de todos vocês que quiserem saber alguma coisa. E se gostaram, né? Deixa um like. Compartilhe com seus amigos, que é muito importante pro canal. Não esquece de ativar o sininho também, tá? Porque aí vocês não perdem nenhuma notificação. E toda semana vai ter... Vídeos novos, tá, gente? Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.